Olha, alguns dias um empresário de San Deneis teve uma caminhonete roubada, os bandidos vieram até a cidade, conseguiram roubar a caminhonete e na fuga aconteceu um acidente. É sobre isso, eu vim aqui conversar com o delegado Ederson Martins sobre exatamente o que aconteceu. Delegado, como foi esse acidente? O que a polícia já levantou? Os assaltantes que estavam em três no veículo Corolla, rendeu esse funcionário do fazendeiro e subtraiu, mediante violência, uma Hilux, uma caminhonete Hilux. Eles mantiveram sob cárcere esse funcionário da fazenda, colocaram ele no local ermo, pegaram essa caminhonete e foram em destino à Sailândia. Nesse intervalo de tempo do deslocamento, um dos assaltantes estava na caminhonete, a conduzindo, e dois estavam no veículo Corolla. No meio da estrada perderam o controle do veículo Corolla, mais ou menos entre Buritico e Bom Jesus das Selvas, e entraram na ribanceira e se chocaram com um barranco lá embaixo, um deles veio a óbito no local e um foi socorrido. Após ser socorrido, a polícia no local nem sabia que se tratava de assaltantes, ele estava no hospital e pegaram o telefone dele para tentar localizar familiares. Nesse íntere que pegaram esse telefone e começaram a ligar para as últimas ligações, vieram descobrir que se tratavam de assaltantes, e aquele telefone era da vítima que tinha acabado de ser assaltada. Fizeram contato com a gente, a gente nesse intercâmbio, fizemos o flagrante do autor que encontra-se internado, fizemos a identificação do outro que faleceu, ambos já tem várias passagens, inclusive por assalto, são da região de Açalândia e Imperatriz, o terceiro envolvido encontra-se foragido, e a caminhonete ainda em local incerto e não sabido, mas as investigações já dão como certo o paradeiro dela na cidade de Imperatriz. A identificação desse terceiro ainda a gente não tem, mas a gente está tentando lograr êxito com esse que foi preso, que o que mais tardar, semana que vem, ele já vai ter alta e vai ser transferido aqui para a cidade de Santo Inês, onde a gente vai intensificar esse trabalho aí. Obrigado.